Sabe o que é isso? Coletor de admissão da Toyota Tubarão. Olha aí o que que é borra. Olha aqui, guerreiros. A quantidade de borra nesse meio. E aqui tá a EGR, guerreiros. E vocês sabem que o que esfria, o que a EGR funciona com a água do sistema de arrefecimento. Ó, quer ver? Vou derramar aqui, vai cair água do arrefecimento. Olha lá. Acabou. Olha lá, caindo aqui, olha lá. Tá vendo? É água do arrefecimento que refria os gases aqui, guerreiros. Os gases. Para retornarem mais frios para dentro do motor e assim terem mais densidade. E com mais densidade eles explodem mais. Beleza? Por isso, essa é a função do intercooler no motor a diesel. Quer saber mais detalhes desse serviço? Junto com o apresentador MIG? Vem comigo a fazer vinheta! Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Detão e o MIG. E vamos começar. Falamos direto da Galto Mecânica do Sinop, do Mato Grosso. Não vai ter fatiqueza. Só dele aqui, ó. Só do MIG. Só você que caiu agora. Não caí, eu não caí. Vamos lá, vamos começar o vídeo. Essa fatiqueza toda, eu não vou começar o vídeo. Não, não vou aqui, senão vai me derrubar. Ah! Aaaaaaah! 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 Você tá forte, hein? Você tá... A fatiqueza aí, só caiu sozinho agora, ó. Caiu sozinho. E vamos começar agora mais um PDA, o seu canal de caminhonetes classe A E esse vídeo aqui eu prometi pro dono da caminhonete, que cliente nosso aqui Quer fazer um vídeo pra ele, o vídeo começa com essa fatiqueza domingo Mas vamos lá, que agora que acabou a fatiqueza, o que vocês querem ver é a caminhonete Certamente que sim Muito bem senhoras e senhores, Hilux, modelo tubarão Estilo garboso, roda preta, estribo preto Coluninha preta, é sensacional hein Olha aí, 99.938 Revisão de 100 mil 2019 Revisão de 100 mil Guerreiros, olha que interessante O que que é informação pro cliente Ele assistiu um vídeo de uma revisão de 100 mil de uma Hilux como essa Esse vídeo aqui ó Nesse vídeo ele viu a importância da troca do filtro pressurizado e viu a mão de obra que dava Ele falou, Neto, se a gente não assiste não entende e não fazia Ele viu e falou, vou levar aí pra fazer, beleza? E como vocês viram na introdução do vídeo, tá ele mesmo aqui O pai da Biela, o Billy pai da Biela Chorando se foi Quem um dia só me fechou Na coreia, o que foi que ficou de costas? O que foi, Billy, você não olhou pra nós? Você não tá brabo não, né? Você tá brabo não, vamos resolver agora aqui esse negócio aí, hein? E ele tá desmontando as pés aqui pra fazer a descarbonização Vocês viram a água ali? Isso aqui é como se fosse um trocador de calor, Guerreiros Ó, fumaça, letra do escavamento E a água do... E sai água aqui, ó A própria água do arrefecimento que refrigera Agora já, ó, ainda tá sendo um pouquinho, tá vendo, ó A própria água do arrefecimento Que resfria a fumaça Recirculação de gases Pra voltar pro motor Que o ar, o ar, oxigênio Quanto mais fio, mais denso Quanto mais denso, melhor a explosão no motor a diesel Por isso existe o intercooler, beleza? E aqui tá todos os componentes que serão Devidamente descarbonizados Olha o nível de sujeira aqui, Guerreiros 100 mil quilômetros Olha isso Olha aqui dentro Olha ali E aí, claro, né, Guerreiros Vocês vão ver agora aqui O antes e o depois, né Do serviço protocolo águia Olha só Olha isso aqui, as galerias Tá ali o filtro de combustível é dela Aquele filtro ali, Bini E o filtro pressurizado também já foi removido O filtro pressurizado Que fica ali, ó Naquela posição, naqueles parafusos Principalmente naqueles dois ali, ó Embaixo do coletor de admissão Embaixo ali De difícil acesso Também já foi removido E vamos trocá-lo, Guerreiros Tá aqui no lavador O que ele falou Vamos lavar ele por fora primeiro Depois lava-se por dentro Tá vendo, ó Ele tá aqui A gente lava por fora Depois que lava por fora A gente desmonta ele Tira o refil velho Lava por dentro Com o refil novo Beleza? Nota 10, né, Guerreiros Nota 10 E aqui ele segue aqui Fazendo a desmontagem dos componentes Da descarbonização Eu quero que vocês percebam Todos esses componentes aqui, ó Como que saíram A diferença do antes e depois Mostra aqui, Bini Deixa eu fazer um Olha aqui, Guerreiros Olha isso Daqui a pouco a gente confere Como é que fica depois da descarbonização Beleza? E aqui, Guerreiros Essa caminhonete Se eu não me engano Ela fez revisão Agora Vou até tirar aqui fora Deixa eu ver esse filtro de ar Deixa eu ver esse filtro de ar Acho que tem que trocar Esse filtro de ar, hein Olha ali Será que tá entupido aqui dentro, Guerreiros? Essa filmagem aí No duto do filtro de ar Eu vou conferir depois Pra ver se tá entupido Eu vou falar pra ele, né? Trocar esse filtro de ar aqui Vamos fazer essa parte de admissão toda aqui Fio de combustível Vai limpar o tanque Vamos remover o tanque fora, Guerreiros Entendeu? Vai ser removido o tanque Aí vamos ver a sujeira do tanque Com 100 mil quilômetros Desse modelo novo aqui E aí vamos dar aquela Que ele confere, beleza? Olha que dó Deu aquela rapadona aqui, ó Em algum lugar Beleza, Guerreiros? Então é isso aí Aqui um Corolinha fazendo Revisão light Revisão light E fixação de para-choque Esse Corolla aqui Revisão light Já está terminando, ó Tudo limpo Tá a fixação do para-choque aqui, Guerreiros Tendo que é a fixação do para-choque ali Beleza? Então vamos lá Então, daqui a pouco A gente confere ali A limpeza do tanque E a descarbonização Dessa Claro, a primeira parte agora Vai ter a descarbonização A gente vai trocar Vai desmontar tudo Vou mostrar para vocês ali Vou me abaixar aqui, ó Que tem alguém querendo me pegar Olha esse rapaz aqui, ó Eu não vou Eu não vou te derrubar Eu não vou Entendeu? Pera aí, senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Vamos lá Então, Guerreiros Vamos Ele quer me derrubar Vamos lá, Guerreiros Ele quer me derrubar Até o final do vídeo Ele me derruba Vamos lá, Guerreiros Daqui a pouco eu confere primeiro Olha lá Começou a descarbonização Já viu o barulho Do bico de ar De ar Deixa eles fazerem lá Daqui a gente volta a filmagem Beleza? Serviço Top Gun Serviço Top Gun Guerreiros Guerreiros, olha que interessante Essa caminhonete aqui Lembra um serviço Que eu Que eu contei uma vez De um cliente O amigo de 914 reais Vocês lembram disso? E que ele passou aqui Para citar uma nota Ele estava escrito Amigo da Rádio Prata Então, essa caminhonete aqui E é ele novamente E olha só A caminhonete Falta uns 100 150 quilômetros Para alterar os 10 mil Do óleo E ele já veio fazer a revisão Aí cuida, né Guerreiros Aí cuida Essa que é a diferença Guerreiros Tem que cuidar E tem que ter, mano Mas fazer o que? A gente está mostrando Nota 10 aqui, Guerreiros E aí vai aproveitar Fez a revisão Vai trocar óleo e filtro Fez o protocolo Aqui no freio traseiro Olha aqui A higienização Aqui do espelho Certo? Hoje Essa caminhonete Está com 275 mil 2008 2008 2008 Único dono, Guerreiros Único dono Essa caminhonete Nunca teve nada Mais sério com ela Do que revisão Trocou a radiadora uma vez E aqui está ele Aqui Entendeu? Trocou a radiadora uma vez E está fazendo aqui A revisão dela agora De 275 mil Beleza, Guerreiros? Então é isso aí Eu falo para vocês Carro bem cuidado Carro não tem âmbito Tem dono Certo? Carro não tem Tem âmbito Não tem Não tem dono E aqui Uma a Haydux Nevasicamente branca E as clientes Que eu prometi Para ele Que ia fazer a revisão Guerreiros Ou melhor Fazer a revisão Eu prometi Para ele Que ia fazer o vídeo É verdade Muito bem senhoras e senhores Eis o protocolo Águia Vejam aquelas peças Que vocês viram Saindo do motor Todas sujas Agora estão devidamente limpas Higienizadas Descarbonizadas Olha aí Olha aqui Até os parafusos Estão todos Higienizados Olha isso Olha o coletor Olha aqui Olha isso Guerreiros Olha aqui Devidamente Higienizados Olha aqui Olha aí Guerreiros Sensacional Né Sensacional Olha aqui O alojamento Do filtro De combustível Também Certo Higienizado A nossa troca De filtro De combustível Guerreiros É assim A gente tira O alojamento Fora e lava Não só Em descarbonização Como é o caso Desse veículo Aqui Também Na nossa troca De óleo É feito assim É feito Dessa maneira E aqui Está o filtro Pressurizado Lembra Que está Todo sujão Lá no chão Agora ele Aqui Lavado Externo Vamos abrir Ele aqui Agora Para a gente Ver como é Que está Dentro desse filtro Beleza E continuando No serviço Como eu falei Para os senhores Olha aqui O tanque fora Olha ali O tanque fora Agora a gente Vai lavar O tanque Externamente Para lavar Internamente Beleza Para aquela barra Não entrar Para dentro do tanque Lava primeiro Por fora Do tanque E depois Por dentro Beleza Então é isso Vou pedir Para alguém Abrir para mim Esse filtro aqui E já A gente confere Já o filtro Pressurizado Como que ele Está por dentro Portanto É assim Que é nosso Protocolo De serviço Em descarna De railux Com 100.000 km E já Acompanhando A troca Do filtro Pressurizado De combustível Muito bem Vamos remover Aqui o refil Certo Do filtro Pressurizado Ele troca Junto Com essa tampa De alumínio Aqui Beleza Menino chinês Aqui Olha só Ele mesmo O filho De dona Salete Menino Mais chinês Do mundo E o boné Repsol 2022 Style Olha isso Olha essa precisão Com essas mãos Olha a elegância De movimento O que foi? Está rindo Olha a habilidade Vamos olhar aqui Guilherme Agora Tempo real Aqui vocês vão ver Um filtro Pressurizado Com 100.000 km Olha aí Olha aí Guilherme Até que Está usando Disco comum Olha a cor Tem aquela sujeira Padrão Lá no fundo Olha lá No cantinho Aqui Está vendo Esses pozinhos Aqui Vem aqui Assim Tudo terra Tudo sujeira Na parede Está vendo Que não está lisinho Vocês vão ver Após A lavagem Para colocar Um filtro novo Aqui Vocês vão ver Como é que fica Limpinho Olha o óleo Lá no fundo Contaminado Olha Essa marca Essa marcação No meio Aqui É de fabricação Agora Essa tarja Esse risco Aqui É contaminação Já Portanto Guilherme 100.000 km Dá uma olhada Aí Como que está Beleza Olha lá Então é isso aí Vamos fazer O serviço Agora Filtro novo Aqui E a descarbonização Da camionete Show de bola Muito bem Guilherme Vamos fazer Aqui a limpeza Do módulo De combustível Olha o tanque Como eu comentei Com vocês Lava-se Primeiro Externamente Higieniza-se Externamente Para após Isso Abrir ele Para a gente Ter acesso Ao interior Do tanque Beleza Se não Aquela terra Toda Obviamente Entra Líder Para o tanque Acabou Desmontar Ali Olha O diesel Olha O diesel Olha O óleo Diesel Beleza Guilherme Então Tem que fazer Esse é o protocolo A gente Desmonta Ali Primeiro Lava E tira Aqui o módulo Olha lá O módulo Aqui Tempo real Para vocês Verem Aqui Misericórdia Ô Misericórdia Você acredita Que tem uns comédia Que fala Que você que jogou Aí dentro Misericórdia Quem garante Que vocês Não jogaram Aí dentro Você acredita Nisso Mas tá Vendo A gente Abrindo Aqui Olha 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 a sujeira Lá dentro Olha A sujeira Lá dentro Olha Aqui Na peneira Aí Está vendo A importância De se limpar O tanque De combustível A cada 80 100 mil Quilômetros Faça Uma limpeza De tanque De combustível Show de bola Sim Se que eu meto É 2019 20 né E está usando Dísel comum Beleza Guerreiro Então é isso aí Olha aí O nível De sujeira Faça Beleza E claro Aquilo que eu falei Esse dísel aqui Vai ser descartado A gente coloca Novo E descarta o dísel Show de bola Então é isso aí Meu Deus do céu Meu filho Você vai entrar Dentro do tanque Meu filho Olha aí Guerreiro Para limpar o tanque Olha lá O Michel Ficou a cabeça Dentro Meu filho Tira aqui O Michel Daqui de dentro Meu filho Olha aí Olha lá Vocês viram aí Olha como é Mostra aí Vai lá Vai lá No canto Olha lá Olha aí Meu Deus Isso aqui Engarrado na orelha Do serviço Vocês estão vendo Guerreiros Olha aí Beleza Falou Olha aí Olha aí Olha lá Essa marca Circular aí É da boia Nada a ver Beleza Olha lá Protocolo Ag Protocolo Ag De limpeza De tanque Beleza Estamos fazendo aí Nota 10 Então é isso aí Guerreiros E tá aqui O módulo Da bomba De combustível Aqui do pescador Não é bomba Pode falar Aqui do pescador Olha só Limpeza lá dentro Guerreiros Isso aí é mancha Tá Isso aí é mancha Ali é mancha Limpou aqui Tudo Beleza Limpou aqui Limpou dentro Do tanque Limpou por fora Olha lá Tudo certinho A sujeira Tá aqui dentro Olha aí A sujeira Tá Dentro do módulo Aqui Beleza Agora remonta Tudo e volta Para o veículo Com combustível Novo Detalhe Sempre com combustível Novo Muito bem Senhoras e senhores Quando chega Nesse ponto Da montagem Aqui É interessante A gente vê A diferença Que é onde O protocolo Águia Foi aplicado Que é aqui Do sistema De emissão Do motor E é onde Não foi Tá vendo Nas outras partes Olha a diferença Olha a limpeza Desse tudo Vocês se lembram No começo do vídeo Como tava tudo Preto Esses tubos Aqui Aquela porra Toda grudada Nos tubos Então Agora já tá aqui Já está Na montagem Já estamos Na reta final Da montagem Esse serviço E ele mesmo O Billy E o pai Da Biela Billy e Biela Uma dupla De valsa E aqui Ele mesmo Apresentador Com roupa Do Capitão América Aí sim Muito bem Beleza Show de bola O tanque Vocês já viram Aqui prontinho Lavado Limpo Higienizado Pra voltar Pra quebranete Certo E a montagem Do sistema De emissão Que está sendo feita E como eu falei Vamos dar uma limpada Nesse vidro de ar Pra dar aquele Confere E trocar Qualquer um vidro novo Da que ele confere Nas peças Aqui Beleza Guerreiros É isso aí Veja a elegância Do movimento Do menino chinês A capacidade técnica O profissionalismo Mãos do oleiro Você percebe Que essas mãos Sabem o que fazer Não fica na dúvida Não se entrega não Meu filho Agora na dúvida O que você está rindo Vamos lá Guerreiros Ó Vamos fazer a troca Do filtro da turbina Aqui E do Filtro de ar ali Que a gente autorizou Agora aqui Beleza Vamos trocar aqui Lavar o alojamento Ali Lavar o Aplicar protocolo Leva a correia Leva a mangueira Leva ela também Beleza É isso aí Guerreiros Vamos continuar Na revisão Aqui Dessa Lux Que fez a Descarbonização E daqui a pouco A gente já Finaliza esse vídeo Nota 10 Lembra que a gente Comentou sobre Aqui o cliente Chegou e falou Vocês lavaram Até a capa Do motor Então Protocolo Águia É bom Assim que marca Território Quando está limpo O cliente Chega Bate o olho Sabe Que foi feito Serviço Se ele olhar Aqui por baixo Ele vê Toda a tubulação Limpinha Que onde a gente Descarbonizou A metade Aqui Tudo isso Aqui Foi descarbonizado Dá para ele ver A diferença ali Da limpeza Com o restante do motor Beleza Isso aí Eis o protocolo Águia Troca do filtro Do ar Do motor Estão vendo aqui Olha lá Mostrei o cliente Aqui acompanhando Falei para ele Tirar e colocar Uma coisa Agora você precisa Fazer isso Nesses carros As turbinas Olha a mangueira Por dentro Agora Está vendo a diferença Ali Tudo limpinho Certinho E aqui Ambiente limpo A tampa limpa Olha aqui Beleza Guirreiros Falta aqui O filtro de turbina Foi trocado Agora Filtro de turbina Olha lá Ele Troca esse filtrinho Aqui E o filtro de ar Beleza Guirreiros Vamos Vamos Cerrar o vídeo Já já Ouvido A melodia Vamos ver Essa melodia Menino chinês Caminhonete Pronta Guirreiros Agora O protocolo Águia Está completo Desse lado No meio Do outro lado O apresentador Mig Estamos aqui Guirreiros Beleza Vamos O seguinte Agora Para encerrar Esse vídeo Ouvir a melodia Partida Acelera Para encerrar Ouvir a melodia é muita melodia muito pequenos desta maneira nós vamos encerrar mais um vídeo desta maneira nós desejamos o vídeo do BDL, seu canal de caminhonetes glaciar agora estou aqui, não precisa gostar do pneu aqui ó, sempre a carinha dele que fatiqueza águia automecânica 4x4, não dá, já dá like, pede o like, pede o like a fatiqueza vale o like, não vale o like, fala que a fatiqueza vale o like águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço gostar agora